Like Nostia Bem-vindos ao meu trabalho! Preciso de mais pessoas na minha banda! Vamos fazer um casting! Bem-vindos ao casting! Próximo! Estou com vergonha! Não fique assim! Você consegue! Próximo, você incrível! Consegui! Consegui! Nostia! 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 Ai! Oi gente! Oi! Oi! Martin! Está fechado! Eu não quero estudiar! Estou cansada! Eu não quero ser um gato! Como a fantasia! Não, não, não! Eu não quero ser um gato! Qual profissão eu escolhi? Olá! Sou um jardinheiro! Não, é muito difícil! Não, 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 não! Olá! Sou um construtor! Ah, muito difícil! Olá! Olá! Sou um limpiador! Não, trabalho muito difícil!